Moleque, o Bruno Henrique do Flamengo Galera, vamos nos prevenir contra o coronavírus É a melhor coisa que tem na internet Eu amo esse cara Mas antes de ver isso aí, mano, já me segue e vambora O Flamengo é muito grande O Flamengo tem diversas É... Páginas de Instagram Queria que você me dissesse o que você sente Quando você vê a imagem Cara, eu vou te falar a verdade Pelos meus filhos Eu sempre que vi essa imagem Eu não via Tô vendo aqui agora Porque você tá me mostrando Tô sempre contigo És a minha nação Não importa o que seja Cuca Beludo de Santos Um abraço, tamo junto Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Tchururururururum Lalaia, lalaia